No tag de volta galera, vamos falar sobre dois jogadores agora, Luan e Arthur, isso mesmo, o que que os dois tem a ver, ou melhor, por que que os dois entraram em pauta no assunto de hoje né, no vídeo de hoje, vamos falar sobre isso agora, Arthur é esse Grêmio e Luan é esse Grêmio pra vocês se contextualizarem. E lembrando, amanhã tem jogo do Grêmio e como vocês querem assistir o jogo, como muitas pessoas querem né, assistir o jogo, mas não tem aí uma opção boa pra assistir cara, vai na UniTV, que lá tu além de assistir os jogos, tu assiste filmes, tu assiste séries, novelas, o que tu quiser, isso mesmo, tu vai conseguir de graça diretamente no aplicativo. Ah no tag, mas eu quero isso aí pra sempre, gurizada, tem o plano VIP total lá dentro, que tu pode ou pagar ou então, tu indicar o aplicativo pra mais pessoas e aí tu consegue o acesso VIP total, então vai lá mano, vai lá que tu não vai te arrepender, o UniTV está no link do comentário fixado, beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre, primeiramente sobre o Arthur, tá gurizada, o Arthur é o seguinte, o jogador Arthur aí teve uma, deu uma entrevista pro jornalista Fred Caldeira lá da TNT Sports e o Meia foi questionado sobre a volta ao Tricolor e ele falou o seguinte, Ainda tenho a cabeça centrada aqui na Europa, ainda quero provar primeiramente para mim mesmo, que posso voltar ao meu nível antes, ou melhor ainda, pois como falei, me encontro melhor do que quando eu cheguei, a cabeça ainda é aqui na Europa, mas claro, respeito todos os torcedores que pedem uma volta. Tenho um carinho muito grande pelo Grêmio e pelos outros clubes brasileiros, porque ele falou pelos outros clubes brasileiros, porque alguns jornalistas já trouxeram a informação de que além do Grêmio, outros times do Brasil já entraram aí em contato com o staff do jogador pra ver como é que está a cabeça dele, como são as questões salariais, valores, então além do Grêmio tem o Fluminense, o Flamengo e o Palmeiras e outros que estão de olho também no atleta. Então essa é a informação de momento, o Arthur deve permanecer lá na Europa, tem cabeça ainda pra ficar lá, tem futebol pra ficar lá, então ele está voltado aí pra se manter lá na Europa, não sei se vai ficar no Liverpool, ele foi emprestado pro Liverpool da Inglaterra, seu contrato está se encerrando no final de junho, então os donos dos direitos são a Juventus da Itália e que já informou que não pretende contar com o jogador, a Juventus quer vender ou emprestar, enfim, e eles tem um vínculo com a Juventus até o final de 2025, então não sabemos o que vai acontecer de fato aí com o futuro do Arthur. E também temos aí sobre o Luan, né, o Luan foi divulgado agora que ele cortou as bebidas e está totalmente focado pra ser um atleta novamente, pra jogar, pra ter oportunidades, pra mostrar o seu valor. E agora com a chegada de Vanderlei em Luxemburgo, foi perguntado, foi questionado aí sobre o retorno de Luan, se ele pretende, se o Luxemburgo pretende utilizá-lo aí no Corinthians. E o Luxemburgo falou, com respeito ao Luan, acho que o momento não é discutir o Luan, o momento é discutirmos o que temos aqui para encontrarmos o nosso espaço. Em outro momento, discutir as coisas que pertencem ao clube e as decisões vão partir internamente daquilo que tem que ser feito, foi dito aí pelo Luxemburgo na coletiva. Lembrando, o Luan tem 30 anos de idade, ex-grêmio, ex-rei da América, né, está no Corinthians desde 2020. Em três temporadas atuou em 78 jogos, marcou apenas nove gols e ele está afastado desde o final de 2021. O atleta aí teve uma passagem pelo Santos na última temporada, onde ele teve em campo em apenas oito oportunidades e marcou um gol. Então, o Luan vive uma fase horrível, claro, está ganhando muito dinheiro, mas está parado. E ele quer retornar aos holofotes, quer jogar futebol, quer mostrar o seu valor, para não, de fato, acabar a sua carreira no momento que se encontra, né. Porque se ele continuar assim, cara, o fim dele está muito, muito, muito próximo. Como eu já fiz um vídeo aí falando sobre o fim da carreira de Luan, que se ele continuasse daquela maneira, realmente iria terminar. Beleza? Gurizada, então, o vídeo por enquanto é esse, mais tarde vai ter mais vídeo, tem mais coisa para falar para vocês aí. Tamo junto, deixa o like, te inscreve no canal e me segue nas redes sociais, link aqui, tudo na descrição. Valeu, um abraço, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!